Olá, o povo brasileiro é conhecido por ser acolhedor e hospitaleiro, uma característica que também se reflete nas ações do governo. No Brasil há 8.400 refugiados e mais de 12.000 solicitações de refúgio. São pessoas que tiveram que deixar o país de origem em busca de uma vida melhor por aqui. O Ministério da Justiça acaba de lançar uma campanha nas redes sociais para conscientizar a população sobre a situação dos refugiados. No NBR Entrevista vamos conversar com Beto Vasconcelos, Secretário Nacional de Justiça. Secretário, muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado pelo convite, Luciano. Secretário, vamos começar por aí. De onde vêm essas pessoas? Por que elas deixaram seus países de origem? Os refugiados, Luciano, são pessoas que foram forçadas a deixar seus países. São pessoas que perderam muito vidas de familiares, moradia e foram obrigados a não mais viver nos seus países. Por razão de perseguição de religião, raça, em razão de sua nacionalidade ou ainda grupos sociais e opinião política. Ou ainda deixaram, foram forçados a deixar seu país por graves e generalizadas crises humanitárias. Violações de direitos humanos, conflitos armados, guerras, enfim. Então são pessoas ao redor do mundo que tiveram que deixar seus países. Em busca de uma oportunidade melhor de vida? Sim, como todos nós. Mas mais do que isso, em busca de uma oportunidade de viver, de manter-se vivo. Quer dizer, existe uma diferenciação entre refugiado e imigrante. Sim, nós chamamos a migração laboral, migração econômica, aquela que se dá ao longo da história no mundo inteiro e no Brasil também. Uma vez que nós somos um país construído em fluxos migratórios, somos muitos descendentes de imigrantes que vieram em busca de uma oportunidade de vida melhor. Construir uma sociedade melhor e uma vida para suas famílias melhor. E tem aquela migração que a gente chama de migração forçada. É a falta de opção. É uma migração que ocorreu imposta àquele imigrante. Esses sim são os refugiados. São os chamados refugiados no mundo. E a campanha foca então principalmente os refugiados. É, essa campanha nós nos dedicamos a esclarecer quem são essas pessoas. de onde elas vieram, por que elas deixaram seus países, qual o drama de cada uma dessas pessoas, por que elas foram perseguidas em razão da sua opção de nacionalidade, raça, religião, grupo social, opinião política. E como elas chegaram aqui, são histórias dramáticas, Luciano. E como é a nossa obrigação, o nosso compromisso do Brasil, do país, para acolher e proteger essas pessoas. O Brasil é muito procurado por essas pessoas? Por que que escolhem o Brasil, por exemplo, secretário? Luciano, no mundo, a ONU publicou recentemente um relatório sobre refugiados no mundo. Nós batemos recordes no mundo. A situação é dramática no mundo inteiro. No ano de 2014, se publicou 59,5 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. E quase 20 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seu país. 20 milhões no mundo, Luciano. No Brasil, ainda temos uma parcela reduzida desse contingente de pessoas. Nós temos 8.400 refugiados, que escolheram por razões distintas o Brasil. Às vezes, coincidências na vida, há casos em que se entra num navio em desespero completo para fugir de um país, e sequer se conhece o destino daquele navio, e vem se aportar em algum dos nossos portos, nos litorais. E aí solicitam refúgio aqui no Brasil. E o que que acontece quando eles chegam aqui, secretário? Essas pessoas solicitam, chegam em condições muito vulneráveis e solicitam o chamado Instituto do Refúgio. Esse processo, então, é julgado, é instruído, as pessoas são entrevistadas para aportar documentos e contar suas histórias, e aí são atribuídos ou não, concedidos ou não o refúgio a essas pessoas. Concedido o refúgio, essas pessoas são documentadas, recebem documento, possibilidade de trabalhar, possibilidade de estudar no Brasil. Alguns em situação muito vulneráveis, o governo federal, junto com os estados, municípios, e sobretudo a sociedade civil, que trabalha com esse tema há muito tempo, concede abrigamento, moradia provisória e auxílio na inserção no mercado de trabalho, na sociedade brasileira, na cultura brasileira. Existe uma lenda, não sei nem se é lenda, secretário, de que um refugiado, ao entrar no Brasil, se ele falar, sou refugiado, quero refúgio, ele não pode ser considerado ilegal, tem um tratamento diferenciado. Isso é verdade? Esse é um compromisso, Luciano, e é importante destacar. Para além de um ato humanitário, é um compromisso internacional assumido pelo Brasil. Existe uma convenção da ONU, das Organizações das Nações Unidas, que o Brasil é signatário. Essa convenção o Brasil promulgou em 1961. Em 1984, Luciano, o Brasil assinou um outro acordo no âmbito da América Latina, que é o Protocolo de Cartagena, para refugiados. Em 1997, o Brasil promulgou a sua lei de refúgio. E a sua lei de refúgio garante, assim como todos esses acordos internacionais, a proteção àqueles que solicitam refúgio. Então, portanto, sim, naquele ato, o refugiado, o imigrante solicita o refúgio e obtém, a partir daquele momento, reconhecimento de proteção, até o julgamento final, havendo o reconhecimento, aí ele adquire todos os direitos referentes a um refugiado no Brasil e no mundo inteiro. O senhor disse que o Brasil vem crescendo ao longo dos anos nessa recepção de refugiados, tem batido, inclusive, recordes. O Brasil tem condições de receber essas pessoas? Tem condições de receber ainda mais? Tem, tem. O Brasil tem uma tradição de recepção de imigrantes do mundo inteiro. Imigrantes laborais, econômicos, mas também refugiados. Do mundo inteiro, nossa sociedade é forjada em fluxos migratórios, miscigenada e receptiva e solidária também. Agora, para além disso, é um número ainda bastante reduzido. Nós estamos falando de 8.400 refugiados no país. É perfeitamente possível dar proteção, acolher essas pessoas que saem de situações bastante dramáticas, onde guerras tornam impossível a sua vida no país, onde perseguições tornam absolutamente impossível viver nos próprios países. Se eles tivessem opção, é claro que eles desejariam permanecer no seu próprio país. Eles só vieram por falta de opção. Nós temos condição, sim, de acolhê-los. Ainda mais um número pequeno ainda, diante das estatísticas mundiais, como te disse. De 20 milhões, nós temos 8.400. E qual é o impacto de receber esses refugiados, 8.400, 12.000 que ainda estão em análise, do ponto de vista de emprego, que é uma preocupação da população. Poxa, eles vão pegar vagas de emprego que seriam nossas. Como é que a Secretaria avalia isso? Nós temos uma avaliação que a parcela ainda é muito reduzida e dificilmente ela será muito maior do que isso. Apesar do mundo inteiro estar buscando políticas públicas para solucionar o drama dessas pessoas, no Brasil o impacto ainda é reduzido e nós temos capacidade de absorção. Sem dúvida nós temos capacidade de absorção, Luciano. E qual é o objetivo maior, então, dessa campanha lançada nas redes sociais? Isso é importante. Além de esclarecer quem são essas pessoas, o drama de vida dessas pessoas, nós também temos o intuito de uma campanha que promova humanismo, solidariedade. E atos de xenofobia devem ser descartados na sociedade brasileira. E essa campanha tem por intuito afastar comportamentos que são muito minoritários de intolerância no nosso país. A gente viu recentemente atos de intolerância contra os haitianos em São Paulo, né? Quer dizer, a parte da população, parte insignificante, vamos colocar assim, mas reagindo com certo preconceito e tal. Esse tipo de atitude é que motivou a campanha? Esse tipo de atitude motiva esta campanha e outra campanha e outras campanhas que nós vamos implementar contra a xenofobia, contra a intolerância, que não combina com o Brasil, não combina com a sociedade brasileira, não combina com a nossa história e não combina com a personalidade do brasileiro, que é humanista, que é solidário, que compreende as dificuldades de pessoas de outros países e daqui do Brasil também. Os haitianos são refugiados no Brasil, secretário? Os haitianos, o Brasil tem uma política humanitária para os haitianos. Depois de 2010, com o terremoto que afetou dramaticamente aquele país, o Brasil implementou uma política humanitária para receber aquele fluxo migratório de haitianos que se espalhou pelo mundo e acolhê-los com visto humanitário. Eles não se caracterizam como refugiados, uma vez que não há caracterização de perseguição política, perseguição de nacionalidade ou por religião ou por raça, e nem uma grave generalizada crise em razão de conflito armado. Mas o Brasil ainda assim tem uma política humanitária, mesmo eles não sendo caracterizados como refugiados, tem uma política de recepção dos haitianos no Brasil em razão do drama pós-terremoto em 2010. E como é que acontece na prática o processo de pedido de refúgio? Quer dizer, quanto tempo demora, o que vocês analisam? Nós temos, o processo é como eu lhe disse, a solicitação de refúgio por parte do imigrante forçado, por parte do imigrante que chega ao Brasil nessas condições de vulnerabilidade, essa solicitação é encaminhada a um comitê formado por representantes do governo federal e da sociedade civil, que avalia a motivação do pedido, avalia o país de origem, as condições do país de origem, as características e circunstâncias pelas quais aquele imigrante veio para cá, e aí concede ou não o status de refugiado para essas pessoas, e permitindo assim que elas recebam todos os direitos inerentes da legislação brasileira sobre refugiados. Isso não é necessariamente cidadania brasileira, esses refugiados? Não, não, é o status específico de refugiados. Certo. Ele recebe uma célula de identidade como nacional estrangeiro no Brasil, mas não é naturalizado o brasileiro, não. Certo. Nós falamos no início de 8.400 que já estão refugiados, 12 mil uma lista de espera. Há uma intenção de agilizar a análise desses processos, desses 12 mil, secretário? Sem sombra de dúvida, Luciano. É importante para preservar o Instituto do Refúgio e garantir os direitos aos refugiados, dar um procedimento rápido e, portanto, salary de julgamento. Para isso, nós estamos estabelecendo descentralização de unidades deste comitê, do chamado Conari, Comitê Nacional para os Refugiados, para que essas entrevistas com os refugiados e o acolhimento deles seja feito em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre inicialmente também, além de Brasília, por óbvio. Além disso, nós estamos reforçando a equipe de trabalho do comitê, do Conari, contratamos junto com a CNUR, que é o órgão da ONU para refugiados, 10 consultores para nos auxiliar em melhoria de procedimentos e estamos utilizando agora mecanismos de tecnologia, videoconferências para dar maior agilidade à entrevista desses refugiados, à instrução do processo e o seu julgamento. Secretário Beto Vasconcelos, muito obrigado por sua presença aqui neste NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um tema tão sensível, tão tocante, tão emocionante, que é o tema dos refugiados, no mundo e aqui no Brasil, por óbvio. Até a próxima. Até a próxima. Outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da NBR no YouTube. Obrigado pela companhia. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.